Fala pessoal, primeira etapa concluída, a guitarra está limpa, agora ela tem brilho Tirei todas as crostas que foram possíveis, troquei os parafusos das molduras Mas ela está bem limpa, e eu limpo sempre antes de finalizar, então ela vai ganhar mais manipese Os traxes agora estão brilhando, a escala está brilhando Headstock Iden Então provavelmente amanhã eu começo a fazer a verificação da elétrica toda E sigo daí Então por hora é isso, se você gostou não se esquece de curtir Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações Para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria E para quem quiser e puder, só clicar aí no Valeu Demais Agradeço antecipadamente qualquer contribuição Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo